Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para você hoje nós vamos estar falando da estaquia do abacate gigante preto gente, é isso mesmo esse abacate é um abacate que eu conheço, é uma das maiores espécies que existe e ele gente, ele não fica verde, ele não amadurece verde, ele fica preto e fica maduro por dentro, verde então hoje nós vamos estar fazendo essa estaquia, espero que vocês gostem do abacate estamos com todas enraizadas, tem umas que já está florindo, nós vamos estar trazendo para você o passo a passo então gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui embaixo e vem comigo que hoje a estaquia é sobre o abacateiro então vamos lá gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com 4 mudas de abacate preto gigante esse abacate gente, é uma fruta deliciosíssima, eu aprecio muito, gosto de comer muito com leite, com açúcar é delicioso, mas pode, esse abacate como assim ele não é verde, sim gente, esse abacate ele cresce, ele fica preto ele fica que nem uma bola e ele é todo preto, eu sei que muita gente já viu esse abacate mas dentro a cor dele é normal, porém é mais doce então tinha uma árvore perto da minha carro, desse abacateiro, que toda vez eu passava e eu olhava assim, eu ficava sempre aí eu fui, consegui arrumar uma regalha, fiz todo o procedimento, conseguimos enraizar 4 estacas e nós vamos estar passando para você todo o processo de como você fazer e como você obter sucesso como vocês estão vendo, nós fizemos pela estaquia, o galho como vocês estão vendo, vários bruto saiu, como vocês estão vendo, é um galho, do mesmo jeito que a gente vai ensinar, é do jeito que é ó, pode ver que é todo um galho, ó, tá vendo, e o bruto sai e estoura em cima essas mudas já tem aproximadamente uns 3 meses, gente, e foi feito pelo processo de estaquia como vocês estão vendo, é todo um estaco, ó, o bruto sai e estoura em cima ó, tá vendo, nós acabamos de retirá-las de dentro do barro como vocês estão vendo, o bruto, como vocês for parar para ver, é um estaco, ó, tá vendo que é estaca vigorosa, verdinha, ó, pronto tá, e o que é que nós vamos fazer para nós obtemos uma muda dessa nós vamos utilizar esse menino aqui, ó, o hormônio indobutílico ácido A e B você pode também utilizar o 4.000 BPM ou também o 6.000 BPM é, muitos, muitos amigos aí estão indicando o 6.000 BPM é, e você também pode tá aí utilizando aí também, né esse aqui é o 4.000 BPM porém também é muito forte e dá para você ter êxito mas se você quiser o 6.000 BPM você pode tá encontrando aí, é no mercado livre na OLX é, que vários várias pessoas aí estão disponibilizando esse produto aí e ele manda para a sua, para a sua casa direitinho, certinho sem ter nenhum problema então como é que nós vamos utilizar esse, esse moço aí é, eu estou com um estaco aqui é, só para dar um exemplo mesmo, essa estaca o que é que nós vamos fazer, nós vamos botar dentro da água você vai utilizar uma meia coléia da pequena desse produto do ácido dentro da água e vai deixar durante meia hora essa estaca aí dentro é, depois de meia hora gente o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar a estaca e vamos enfiar aqui ó na areia como vocês estão vendo vamos agitar, vamos socar tudinho gente é, eu estou fazendo num copo de vidro aqui gente porque é, só para dar um exemplo mesmo gente vocês tem que fazer num copo de descartável num copo onde vai ficar já o torrão da sua planta porque quando você conseguir ela germinar e criar a raiz você não vai poder mexer mais não então o que é que nós vamos fazer depois daí que tiver no torrão copo de descartável você vai regar o copo de descartável e já vai plantar você vai deixar aí não vai, é molhar é todo dia você vai molhar não vai deixar no sol você não vai poder deixar no sol tá entendendo já vai ficar aí a germinação do rebroto ocorrerá em um período de uma semana até um mês e a raiz é ocorrerá no segundo mês ao terceiro mês é a lua nascente é é incentiva é o rebroto o abacateu a crescer mais rápido como vocês estão vendo é é mas mais paus não tu sabe tudo sabe não sei de tudo não gente é eu não tô aqui só pra compartilhar o que eu sei as pessoas que querem apreciar mais aí a experiência aí saber do abacate uma pesquisada no google que o google informa aí tudo que você vai precisar saber então vocês estão vendo todas enraizadas aqui ó ó vocês sabem o que a gente vai mostrar mesmo aqui ó veja mesmo aqui ó pode olhar mesmo ele tem aqui ó ó vendo todas enraizadas com sucesso como vocês estão vendo o broto tão bonito ó que muda linda todas foi nesse procedimento gente você tá vendo aqui que tem gente que parece que é doido você tá vendo a estaca ó estourou um broto tudo bem outro estaca ó vendo estourou outro broto tudo bem aqui ó estaca estourou vários brotos ó que muda linda hein ó essa aqui também ó estourou vários brotos então vale muito a pena você usar esse moço e é isso aí gente é você que é novato aqui tá chegando agora se inscreva aí no canal todo dia nós estamos trazendo um vídeo é a respeito de tudo que há no plantio é e é isso aí gente é nós vamos ficando por aqui amanhã nós nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação pra vocês nós vamos ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau gente e aí e aí